Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo outra vez de Yes or No, quem ainda não viu aqui este vídeo no canal eu vou deixar aqui em cima para vocês verem, em que basicamente nós falamos, no caso eu fiz isto sozinha na primeira vez, em que falei de ou produtos populares ou trendes populares e disse-vos o que é que eu achava na minha opinião verdadeira, se valia a pena, se não valia a pena ou se era só famoso porque sim ou se não. Hoje tenho aqui a Sarah, que vai se perguntar a mim porque estávamos cheio desde o que é que havíamos de fazer então pensámos, ok, bora fazer um Yes or No e agora temos duas perspectivas, uma de pele mais seca e uma de pele mais oleosa e eu até deixei no Instagram para vocês me deixarem as vossas respostas de produtos que gostavam que eu falasse neste tipo de vídeos de Yes or No, portanto, nós vamos falar todas as vossas sugestões e os vossos pedidos portanto, o vídeo de hoje vai ser isso, por isso vamos começar. Ora então, primeiro produto e obviamente todos os produtos eu vou deixar até um espacinho entre mim e ti e vamos pôr os produtos aqui no ar. Então o primeiro produto é o Primer Porefessional de Benefit. Eu, como vocês sabem, é um dos meus primes favoritos de sempre. Para mim, eu acho que ele vale completamente a fama e vale super a pena até o preço, que ele é um preço, até tem um preço bastante elevado mas eu acho que ele faz um blurring nos poros maravilhoso como há muitos produtos que fazem blurring nos poros mas o da Benefit para mim é o que deixa o aspecto mais bonito, sinceramente e acho que uma pele mista oleosa é perfeito portanto, para mim, está aprovado. Para mim, eu não uso pessoalmente porque a minha pele é tendencialmente mais chica mas já usei noutras pessoas para trabalhar e o que eu acho, eu acho também que vale a pena, eu aprovo o Porefessional da Benefit o que eu acho que é melhor nele em relação a outros primers blurring que já experimentei é que ele não sai assim tipo em relinhos Sim. O meu problema com primers muito, muito siliconados, que é o que faz o blurring, é que quando se vai passar, tipo, se passar a segunda vez a mão em cima do primer, eles já vão esfarelar e sai assim em relinhos de pele, portanto o Porefessional também é aprovado para mim não para o meu tipo de pele, mas para uma pessoa tendencialmente mais oleosa, sendo que numa pessoa como eu posso usar na testa e aqui ao lado do nariz e funciona Próxima, Rimmel Sky High da Maybelline Eu vou-vos dizer, eu já tenho isto há mais de um mês aqui em casa e ainda não experimentei Shame on me, portanto, eu não vou dar a opinião Shame on you Mas, eu ainda pensei há bocado que poderia ter experimentado para fazer esta maquilhagem etc, mas depois pensei Não, mas a Sarah tem bom feedback, portanto Ela dá-vos o vosso feedback, se é yes or no Eu já estou a experimentar há um tempo Eu acho que a máscara é boa, tem uma boa relação qualidade por isso, como todas as da Maybelline Quem já me viu ou ouviu falar sobre máscara de pestanas sabe que eu acho que todas as máscaras de pestanas, na verdade têm algum potencial se nós lhes dermos, na hora da aplicação, algum tipo de amor Tanto à máscara de pestanas como às pestanas Em relação ao Sky High, estou a olhar para ali porque é ali que a Rita tem para ali Em relação a esta em especial, eu gosto imenso do aplicador Mas a única coisa que eu não gosto é que seja demasiado comprido E faz com que seja demasiado maleável Eu gosto de ter um tantinho de maior controle Tanto quando estou-me a aplicar em mim, quanto quando estou a aplicar em outra pessoa Porque quanto mais controle, melhor vamos conseguir aplicar Mas acho que sim, que ela deixa aquele aspecto bom de pestana comprida Gorda, mas separada Para mim, aprovado De seguida temos o CC Cream Date Cosmetics Que nenhuma das duas tem, mas as duas já experimentámos Para mim é um mega yes, adoro a textura Acho que estica super bem o produto Se vocês metem só um bocadinho, estica imenso Mesmo em termos de, não só de cobertura, como a fórmula em si É luminosa, mas não é demasiado É mesmo aspecto tipo pele e obviamente tem proteção solar 50 Isto foi difícil dizer É mais caro, mas é um produto muito bom E pelo que eu percebi, há muitos dermatologistas a recomendarem Porque o que foi feito por dermatologistas ou cirurgias Eu acho que é uma coisa assim É uma coisa assim, portanto acho que a própria da formulação Que nós não percebemos tanto assim dessas coisas Acho que a própria da formulação é muito boa Portanto para mim é um yes Sim Eu experimentei algumas vezes Porque eu consegui ter uma amostrinha daquelas Pequeninas O produto em si Tipo da Lex De duas formas diferentes Aplicar direto com as mãos Que funciona E eu, como sabem, não sou assim a maior fã de uma cobertura altíssima Apesar de poderem fazer Ou de construir uma cobertura alta com o CC Cream Se misturarem com um hidratante ou mesmo um primer Eu adoro misturar cenas E funciona muito bem E não deixa aquilo que eu não gosto Que é a pele completamente flat Completamente sem dimensão Completamente sem brilho, sem luminosidade E para mim também é aprovado De seguida A mesma pessoa Três coisas Paletas da Natasha Denona Soletanne de Chanel E Charlotte Tilbury Pillow Talk Natasha Denona Yes, 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 yes Não é preciso alongar Acho que as duas Tanto uma como outra nos canais Estamos sempre a falar de Natasha Denona Portanto, yes, mega yes A qualidade é imbatível True Soletanne de Chanel Igual Também não descalamos a N Vamos assim Temos desde o mesmo ano O mesmo Charlotte Tilbury Pillow Talk Eu só tenho o lápis Eu também Então estamos a dizer Eu acho que é bom Mas eu acho que é um bocado overpriced Eu acho Como todos os produtos da Charlotte Tilbury Para mim são overpriced Mas Eu gosto do conceito Da maquilhagem da Charlotte Tilbury Que é neutro Suave Mas eu acho overpriced Mas no entanto Eu tenho um batom da Charlotte Tilbury Na mesma textura que o Pillow Talk E gosto muito Que é aquele de Very Victoria É o Very Victoria Sim Merece a fama Mas é um bocado overpriced Sim Mas é um yes Com certeza se eu me sentar ali 5 minutos A pesquisar Eu vou encontrar 3 ou 4 mais baratos Com a mesma cor Tens um da Rimmel que é o Eason & Snop Mas não é uma textura A textura é um bocadinho diferente E deve durar menos Mas vale a fama Sim Vamos dar um yes Yeah Yeah Se tiverem esse dinheiro para dispor Sim Senão também não vou morrer De seguida temos o Hangover Primer de Too Faced Que eu já tive e cheguei até ao fim com ele E adoro Acho que o papel seca é Um Breath of Fresh Air Aquilo é um leite hidratante Cheira super bem E deixa a pele super luminosa Porque para mim é uma gaysa Eu acho que vale muito o dinheiro E vale muito a sua fama Não é o que eu mais gosto para a minha pele Embora eu tenha Bem, eu mandei um abaixo Mas eu não me mandei abaixo sozinha Eu mandei um abaixo Eu mandei um abaixo Mas eu usei muito em noivas e clientes Mas sei lá Metade daquele primer Fui eu que o usei muitas vezes Portanto eu acho que sim É um yes Eu não tenho a opinião Porque eu só experimentei os testers Há muito tempo atrás Quando ainda havia testers Nas perfumarias Sim Experimentava sempre que Alguma se forrar ou assim Ponha na mão Porque gostava muito do cheiro Mas nunca experimentei na pele De seguida temos Beauty Blender Gimme Brother Benefit Stay Matte Ink Aqueles batons E os pincéis da zoiva Pincéis da zoiva Adoro Adoro Stay Matte Ink Mega yes Adoro Gimme Brother Benefit Mega yes Acho que nunca experimentei Ai por Deus eu até tinha de experimentar Não há problema Mega yes Beauty Blender É uma mega yes Mas é bem overpriced Super overpriced E acho que por exemplo Já há coisas iguais ao menos É muito parecida Eu acho que de todas as que eu experimentei Da espete Sem dúvida E ao toque é a mais parecida Acho a Beauty Blender muito boa Mas não justifica Eu acho que não justifica o preço Ao contrário do que nós estávamos a dizer Há bocado que justificava o preço Tanto por exemplo o Soleil Tanto a Chanel Como as palitas da Natasha De Nona Justificam Sim O Beauty Blender Eu acho Eu acho que no início Ele merecia muita fama Porque foi o primeiro A ter este conceito Sim E não existia nada parecido Neste momento Já há coisas parecidas Ou melhores A uma porção Uma fração do preço Sim sim Se conseguirem numa promoção Ou se alguém vos oferecer Excelente Sim Ficam muito bem servidos É incrível Mas se neste momento Eu voltava a comprar Uma Beauty Blender Não Dificilmente Só se me dessem Se me quiserem Enviar Eu vou aceitar Exato Tipo eu tenho uma agora Mas foi porque saiu-me No calendário do 80% Eu estou a usar ainda A data da Tânia À gente que a Rita Me mandou naquela caixinha Também tenho ainda Bem Eu vou dizer que vale Mas é para o arém É bom Se tiverem com disponibilidade financeira Exato Se não Há outras alternativas Exatamente De seguida temos Olaplex Nenhuma das duas experimentou Portanto Do novo Mas tenho ouvido Muita gente A comparar Toda a gente fala muito bem Quem experimenta Adora Mas também já vi A comparar com a nova gama De cabelos Da Revolution Makeup Que eles têm O packaging até é parecido Eles imitam tudo E o packaging é muito parecido Bem De seguida Base Infallible Em creme Sabes qual é que é esta? Deve ser A Freshwear? Será? Ou a Freshwear Ou a outra Se for a pó Para mim é um não Mas isto tem Eu gostei Eu gostei Mas eu não usei Dez horas De máscara Como a Rita No vídeo dela Mas acho que dá Assim Mas eu sou mais seca Lá está Eu pus assim Uma camada de primer E depois Taquei aquilo em cima Pois Eu não pus nem primer Nem funcedor Nem nada Se for a pó Eu digo que não Se for a líquida A líquida também gosto Mega mega yes Tonic da Pixi De vitamina C É o Glow Tonic É o Glow Tonic É um yes Gosto Acho que há melhores Sim Aliás De vitamina C Não sei se já experimentei Mas para dar glow Eu gosto de glow Glow Tonic Não é de vitamina C É Mas eu não sei Se há sim muitos tónicos Com vitamina C Que eu conheça Assim Eu gosto muito De Duran Eu acho que o Duran Tem vitamina C Tem 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 Gosto mais Mas sim Também tem menos perfume Base da tarte Eu não tenho nenhuma base da tarte Nunca experimentei Sorry Hollywood Filter Da Charlotte Tilbury Eu não tenho nada a dizer Porque nunca experimentei sequer Eu nunca experimentei Mas tenho Tado atenta E tenho visto muita gente E opiniões muito Diferentes Se por um lado Há o grupo das pessoas Que swear by it Não usam mais nada Acham que é A melhor cena Desde o pão fatiado Mas isto foi uma tradução Terrível De uma expressão em inglês Percebeste? Mas Pessoas que adoram Profundamente E por um outro lado Já vi pessoas Dizerem que não vale Que para eles É como se fosse um creme hidratante Mas muito muito caro Portanto Até experimentar Estou nesta dúvida Da indecisão Da opinião das outras pessoas De seguida Temos Agora temos Memorial Powder Foundation Que já dissemos E temos Paletas da Uda Beauty É sim Eu tenho duas Das grandes Das pequenas Não tenho Ah mentira Tenho uma Eu tenho duas Das pequenas Daquelas de S9 Acho que valem super a pena A fórmula é muito boa Eu também acho Eu adoro Aliás Eu vou dizer que são overpriced Porque elas são tão boas Que eu até acho que elas merecem Eu até acho que elas Talvez um pouco overpriced Mas eu acho que é o Grande Porque elas são muito boas Sim Mas tipo Comprar Dar 67 euros Por uma paleta Custa São 67 euros Eu acho que as grandes são Não tenho a certeza Ou 57 ou 67 Mas assim Eu tenho A New Nude E a Naughty Nude E adoro Adoro A primeira é mais rosa A outra é mais neutra E para mim Super Sim Super Sim Não acho que sejam Daqueles produtos Que merecem só a fama Eu acho que ela Para além de ter fórmulas Inacreditáveis Ela é muito original Nos conceitos As cores A disposição das paletas Sim Os acabamentos diferentes Agora naquela Nori Até tinhas uma sombra Que era muito estranha Tens umas sombras Que cada paleta Nessa Noti Tens essa esquisita Com umas bolinhas lá dentro Sim E tem umas que são tipo Marmorizadas Que cada paleta Tem uma sombra diferente De seguida temos A Forel Tens Forel? Eu não tenho Forel Eu não tenho a minha Tenho Forel Tu o que é que dizes? Tenho Forel E acho que vale Todos os cheios Estás a brincar? Adoro A sério Adoro Olha só Não está mais feira desta Eu sei Eu sei porque eu sou A pessoa que não gosta De gastar dinheiro E gosta dos dupes E não sei o que Só que lá Na terra onde eu vivo Nós temos aquela loja Que se chama No Reino Unido Chama-se TK Max Nos Estados Unidos Chama-se TJ Max E eles vendem as coisas A um preço mais barato Então eu comprei Muito mais barato A primeira de todas Que tinha sido descontinuada Mas eles estavam a vender Eu comprei por 60 libras 59 e 99 Ai querida Anda cá Vai lá Ela gosta de uma tia Ele não é Anda cá Vem aqui nos dizer olá Pronto Deita amor Deita Tadinha Ela está carenciada hoje É porque eu estou aqui Ela apaixonou-se pela saia Ela apaixonou-se pela saia Bom isto tudo para dizer Eu acho que vale muito a pena A minha Foreo por acaso Mora na banheira E até o Rui Vou fazer aqui uma inconfidência No teu canal Até o Rui Vai e usa Não estás a perceber? Porque aquilo Eu digo Desde que eu comprei a Foreo Eu até sinto que necessito De fazer menos foliante Que mecânico Oh pá É pronto E para mim Completamente Estamos up De certeza Que existem Outras marcas E assim A minha dizia Que se virasse ao contrário Tinha uma vibração Não sei o que Das rugas E nananã Isso eu não acho Mas para limpar E o Rui É extremamente oleoso E ele de vez em quando Quando está Sente Que já está mesmo a precisar Ele usa até Com aqueles coisas pretos Ele põe esfoliante mecânico Na Foreo E faz E adora Estou chocada Não estava a esperar Desta reviravolta Pronto A Sarah disse que é um yes Para mim é yes Mas não Não deixo de dizer Que se calhar Há outras marcas Mais baratas Que talvez possam funcionar Também Que eu não experimentei Ok Não estou a esperar Desta reviravolta E na plot twist Por fim Temos aqui O Magic Cream Da Charlotte Tilbury Que eu nunca experimentei Portanto Again Eu não tenho uma opinião Nunca experimentei Mas Já fui lá Naquela era antiga Quando haviam que testes Para experimentar coisas Nas perfumarias Foi logo no ano Em que eu me mudei Para Londres E estava a passear Pelo Selfridges Não sei se já tiveram A oportunidade E quem trabalha No Selfridges Na área da beleza Eles estão Tipo Chipados Para vos vender Tudo o que puderem Sim Então Ai venha experimentar Ou sentes aqui Deixe-me fazer E o rapaz Da Charlotte Tilbury Foi tão coisa Que eu disse Está bem Então vou experimentar Mas não me vou sentar Ele abriu o creme Eu tenho um problema Com cheiros E alergias E não sei o que Eu senti um cheiro De um creme De uma pessoa Já muito antiga E não gosto do cheiro Acho que Mas cheiro é tipo a ranço? Não é a ranço Mas é cheiro de produtos antigos E não é É tipo cheiro de patchouli Estão a ver? Tipo aquela naftalina Do armário? Nem é naftalina Não é um mau cheiro É um cheiro que eu não gosto E acho que O creme em si É um hidratante Ele não tem mais promessa Nenhuma ao nível de antidade Ele é um hidratante Que funciona como primer de maquilhagem Para mim é um Ah, não, não gosto do cheiro Eu acho que Imaginem Ok, não podemos dizer Yes or no Porque nos comentámos Mas comprávamos E pronto É este vídeo Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Temos aqui Mais uma vertente E mais uma Uma opinião Não só a minha A Ginny está obcecada Com a Sarah E vai saldar outra vez Para o colo dela E a Sarah é extremamente Alérgica à Ginny Mas pronto Ela abaixa-nos pela Sarah Que é bom Espero muito que tenham gostado Do vídeo Espero que tenham gostado Obviamente deste Yes or no E obviamente Se quiserem que eu faça Eu agora até estava a pensar Fazer um yes or no Sabes do que? Skincare Eu acho que era giro Eu também mais uma vez Vi a Jackie Aina Fazer um yes or no De skincare edition E até estava a pensar Ir lá buscar as sugestões dela Porque ela tem boas sugestões Eu quero entrar nesse vídeo Contigo Bora Podemos tentar fazer O nosso primeiro vídeo virtual Com esse Podemos tentar Podemos tentar Eu posso identificar A Rita fica nervosa A verificar Mas eu posso identificar Tem que ser a Sarah a editar Digamos eu mais Se gostavam que fizéssemos Tipo o yes or no Uma skincare edition Espero muito que tenham gostado Do vídeo Obrigada a Sarah Mais uma vez Por estar aqui a gravar comigo Finally Passados 50 mil anos Sim nós já não gravamos vídeos Há anos E pronto espero que tenham gostado Do vídeo Obviamente não se esqueçam De ir ao canal da Sarah Seguir a Sarah E ver o vídeo Que nós vamos gravar Agora a seguir Que vai ser o Write or Die Tag Que nós fizemos No meu canal Para ir há uns 4 anos atrás Que é Os nossos produtos Se fossemos pôr uma ilha deserta Vamos basicamente pegar Nos nossos Nas categorias todas De maquilhagem Do início do rosto Até ao fim Dos olhos e dos lábios E dizer quais é que são Os nossos Number one Portanto tem que ir lá Ao canal da Sarah Não só subscrever Como deixar um like Comentar E ver o nosso vídeo Espero muito que tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de se inscrever Para ativar o canal E até ao próximo vídeo Não Tranquilo Estamos ok Os nossos produtos Se fôssemos pôr uma ilha deserta Ou se fôssemos pôr o corredor da morte Ou whatever Os produtos De maquilhagem Que se fosse pôr o corredor da morte Eu queria ir a comer Não me queria maquilhar Sim Mas Acho que é o que eles oferecem A comida Que horror É verdade Eles oferecem um prato Uma comida que tu queires Não se esqueçam de se esqueçam de se esqueçam de se esquecer